Oi, Forms! Vamos conhecer a família do Halloween! Papai monstro, papai monstro, vestido de Drácula Vou te assustar, vou te assustar, tocando minha viola Papai Drácula é tão assustador! Mamãe múmia, mamãe múmia, toda embrulhada Não tenha medo, não tenha medo, eu não mordo Eu não acredito na mamãe múmia, ela parece estar com fome Irmão zumbi, irmão zumbi, você está com fome Estou sim, estou sim, você vai me alimentar Irmã bruxa, irmã bruxa, onde está indo? É lua cheia, e logo eu volto Vou sair voando Uau, irmão bruxa e sua vassoura voadora Não é super legal? Bebê fantasma, bebê fantasma Eu não estou te vendo Olhe pra trás Vai me achar Estou bem aqui A família Halloween conseguiu me assustar de novo Até a próxima com mais músicas de Halloween Tchau Cinco monstrinhos pulando na cama Um caiu e se machucou Mamãe ligou pra um zumbi e ele disse Monstros não podem pular na cama Monstros pulando na cama Monstros caíram e se machucam Quatro monstrinhos pulando na cama Um caiu e se machucam Mamãe ligou pra um zumbi e ele disse Monstros não podem pular na cama Monstros pulando na cama Monstros caídos e se machucam Três monstrinhos pulando na cama Um caiu e se machucam Um caiu e se machucam Mamãe ligou pra um zumbi e ele disse Monstros não podem pular na cama Monstros pulando na cama Monstros caídos e se machucam Dois monstrinhos pulando na cama Um caiu e se machucam Mamãe ligou pra um zumbi e ele disse Monstros não podem pular na cama Monstros pulando na cama Monstros pulando na cama Monstros caídos e se machucam Um monstrinho pulando na cama Ele caiu e se machucam Mamãe ligou pra um zumbi e ele disse Monstros não podem pular na cama Monstros pulando na cama Monstros caídos e se machucam Monstros pulando na cama Monstros caídos e se machucam Monstros pulando na cama Monstros pulando na cama Quando todos estão dormindo com aranhas rastejantes As tábuas fazem crack Tenho fantasma aqui A lua está brilhando O vento vem soprando As sombras vão crescendo Tenho fantasma aqui Você é corajoso ou você é medroso? Você é corajoso ou você é medroso? Você é corajoso ou você é medroso? Vamos achar fantasma Tem um fantasma aqui Tem um fantasma aqui Todos estão dormindo com aranhas rastejantes As tábuas fazem crack Tem um fantasma aqui A lua está brilhando O vento vem soprando As sombras vão crescendo Tem um fantasma aqui Você é corajoso ou você é medroso? Você é corajoso ou você é medroso? Você é corajoso ou você é medroso? Vamos achar fantasma Tem um fantasma aqui Tem um fantasma aqui Tem um fantasma aqui Tem um fantasma aqui Não vai me pegar Sim, nós vamos Tem um fantasma aqui Tem um fantasma aqui Peguei Peguei Te peguei Oh, bom É você Vamos dar batida do Halloween Vamos dar batida do Halloween Hey! Oh! Oh! Bata seus pés assustadores Hey! Oh! Pela rua do Halloween Pra cima e pra baixo Oh! Oh! Pedindo doçuras Ou travessuras Hey! Oh! Vamos dar batida do Halloween Bata seus pés assustadores Pela rua do Halloween Pra cima e pra baixo Pedindo doçuras Ou travessuras Na batida Na batida pegue o piti Na batida do Halloween Na batida pegue o piti Na batida do Halloween É hora do Dracula bang 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 Hey! Oh! Deixe seus braços pendurados Hey! 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 ậy對ة Hey! 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 Whoa! Na batida do Halloween Na batida pegue o beat Na batida do Halloween Rá, pádiu, pádá, pádiu, pádá, pádá Na batida do Halloween Você ouve o groove da abóbora Hey, ho! Deixe seu corpo se mexer Hey, ho! Estremecendo e sacudindo Rá, pádá, pádá Os zumbis também vão dançar Hey, ho! Vamos na batida do Halloween Bata seus pés assustadores Pela rua do Halloween Pra cima e pra baixo Pedindo dozuras ou travessuras Na batida pegue o beat Na batida do Halloween Na batida pegue o beat Na batida do Halloween Rá, pú, rá, pádá, pádá, pádá Rou! Hey, ho! Lá, 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 lô! Entre no groove do lobisomém Hey, ho! Vai ser um grande sucesso Hey, ho! Os seus dentes precisam ranger Vamos dançar, pular e correr Vamos na batida do Halloween Bata seus pés assustadores Pela rua do Halloween Pra cima e pra baixo Pedindo dançuras ou travessuras Na batida pegue o beat Na batida do Halloween Na batida pegue o beat Na batida do Halloween Você já viu um morcego no chapéu de bruxa Já conheceu o gato do vampiro O que é isso? Você já viu um fantasma comendo torradas E já viu um lobisomem bebendo chá? Quem é? Você já ouviu o som das abóboras no chão Pulando com a cabeça Que legal! E você nunca viu isso e não sabe o que tô falando Deve ser o seu primeiro Halloween É a noite mais legal As múmias aparecem O rock e roll dos esqueletos Os zumbis estão na rua As bruxas estão voando Do céu preto como carvão Você já viu um morcego no chapéu de bruxa? Já conheceu o gato do vampiro? Você já viu um fantasma comendo torradas? E já viu um lobisomem bebendo chá? Você já ouviu o som das abóboras no chão Pulando com a cabeça Se você nunca viu e não sabe o que tô falando Deve ser o seu primeiro Halloween Os lobos uivam os monstros Ouça o som da coruja Que cheiro é esse? Está tão sujo É o Halloween Se você nunca viu um morcego no chapéu de bruxa Nunca viu o gato do vampiro Nunca viu um fantasma comendo torradas? E um lobisomem bebendo chá? Se você nunca viu o som das amóboras Parecem cabeças de Halloween Vai ter travessuras ou gostos Sim É o Halloween É o Halloween É noite de Halloween Nenhuma alma à vista Eu ouço passos Quem está vindo? Vejo um fantasma Oh, não Vejo um fantasma Corra Vejo um fantasma Ha, 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 ha É noite de Halloween Não há uma alma à vista Eu ouço passos Quem está vindo? Vejo um zumbi Vejo um zumbi Oh, não Vejo um zumbi Cuidado Vejo um zumbi É noite de Halloween, não há uma alma à vista Eu ouço passos, quem está vindo? Vejo um vampiro, oh não Vejo um vampiro, socorro Vejo um vampiro, oh 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 É noite de Halloween, não há uma alma à vista Eu ouço passos, quem está vindo? Vejo uma bruxa, oh não Vejo uma bruxa, salve-me Vejo uma bruxa, oh 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 É noite de Halloween, não há uma alma à vista Eu ouço passos, quem está vindo? Vejo um esqueleto, oh não Vejo um esqueleto, esconda-se Vejo um esqueleto, oh 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 Ha, 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 ha O Halloween chegou A fogueira está queimando, crack, crack, crack A sombra está dançando, lick, lec, lec As abóboras sorrindo atrás de você Meia-noite está chegando, tic, tic, tac, tac É noite de Halloween, é noite de Halloween Ha, 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 ha Noite de Halloween, é noite de Halloween É noite de Halloween, ha, 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 ha Noite de Halloween Cuidado, os fantasmas e monstros estão por toda parte Os zumbis estão rondando, estão na área Lobisomens uivando, uivando, uivando A bruxa está carrancuda, de cara fechada Monstros rosnando, rosnando, rosnando É noite de Halloween, é noite de Halloween Ha, 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 ha Noite de Halloween É noite de Halloween, é noite de Halloween Ha, 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 ha Noite de Halloween Vamos encontrar um lugar seguro pra nos esconder A fogueira está queimando Crack, crack, crack A sombra está dançando Lick, leck, leck As abomboras sorrindo Atrás de você Meia-noite está chegando Tic, tac, tac É noite de Halloween É noite de Halloween Ha, 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 ha É noite de Halloween É noite de Halloween É noite de Halloween Ha, 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 ha É noite de Halloween É hora de voltar pra casa Até o próximo Halloween Tchau